A CIDADE NO BRASIL Do mesmo jeito que eu subi na comédia, de degrau em degrau A comédia me abriu muitas portas A comédia me fez conhecer pessoas que eu nunca imaginei que eu ia conhecer Me fez me apresentar em lugares que eu nunca imaginei que eu ia me apresentar E sim, eu falo da comédia com carinho muito maior Porque a comédia foi o primeiro sonho que eu realizei sem precisar de uma gota de álcool E sim, é isso que eu falo nesse meu especial Eu não preciso mais da bebida pra realizar meus sonhos E toda vez que eu entro no teatro É uma experiência diferente É uma adrenalina diferente E vou assim, caminhando sempre até o palco Até onde a comédia me levar E eu espero, senhoras e senhores Que a comédia vá comigo até o final da minha vida Então, se prepare Porque começa agora o meu segundo especial de comédia E olha que eu tô sóbrio Muito obrigado Alô, Bangu! Que legal! Sejam muito bem-vindos à minha gravação do meu especial E olha que eu tô sóbrio Escolhi Bangu Porque quando vim aqui com quatro amigos Tive um retorno de plateia incrível E eu espero que essa noite seja incrível pra todos vocês E que tenhamos uma ótima gravação Uma ótima noite pra todos vocês Vamos começar esse espetáculo Que legal, senhoras e senhores Gosto de começar já falando, explicando Pras pessoas que o nome do espetáculo se chama E olha que eu tô sóbrio E bate na cabeça das pessoas e fala Caralho, será que o macho parou de beber? Oh, meu Deus, né? Porque há preocupação de pessoas que se preocupam Em eu continuar deteriorando minha saúde As pessoas querem que eu continue Meu Deus, como é assim? Ele tá saudável agora? Então a ideia é essa Senhoras e senhores, eu não parei de beber Na verdade, eu não uso mais a bebida Pra conquistar as minhas coisas A comédia foi a primeira coisa na minha vida Que eu conquistei sem precisar do auxílio do álcool O álcool sempre me auxiliou na minha vida Nunca foi uma coisa sociável Nunca foi uma coisa que eu usei Simplesmente pra me agradar Ou pra me deixar mais feliz num dia Não, simplesmente eu usava Pra ter autoconfiança e autoestima Isso é um lado perigoso do álcool Que, felizmente, a comédia me mostrou Que eu não sou mais esse cara A comédia é uma coisa que jogou na minha vida A imagem de que Márcio, você não precisa beber Pra conquistar as tuas coisas Você tem potencial pra isso E o exemplo é de eu subir no palco E enfrentar uma plateia muito maior Do que eu, óbvio E conseguir No quesito todo, total, né? Tanto de tamanho quanto de quantidade de pessoas E enfrentar e conseguir Explicar e expor todas as minhas opiniões Em forma de piada Óbvio que não foi do nada Não foi do nada Que eu falei, ah, não, não preciso disso Não, não, óbvio Eu fazendo shows Tendo retorno de risadas Minha ex-namorada me ajudou muito Minha ex-namorada falava muito isso Você não precisa da bebida Você consegue Sozinho você consegue Tudo que você tem de objetivo na tua vida Você consegue Minha religião Sou da Umbanda A Umbanda me ajudou muito nisso Que legal Tem pessoas da Umbanda aí E sim Terapia Sim, senhoras e senhores Faço terapia Terapia É uma coisa que ajudou muito na minha vida Por quê? Por que ela ajudou muito? Porque terapia você consegue falar Dos problemas da tua vida Sem ter a necessidade De se sentir culpado Isso é ótimo O tratamento que a terapia te faz É muito maneiro Né? É porque, assim Se eu chegar pro amigo meu e falar assim Amigo, olha Eu tô bebendo demais Eu tô bebendo demais Quero parar de beber Pro improvável Que meu amigo vai olhar pra mim E falar assim Então pare Não beba mais Mas pare amanhã Porque hoje nós vamos sair Então há esse problema Então o amigo Ele te aconselha Mas não 100% A terapia Ela vem a fundo Ela fala Não, então Que problema é esse e tal E você consegue estudar Até o teu problema Numa sala Sinceramente Com uma pessoa só É do caralho Só que é um problema Por que é um problema? Porque é tão gostoso Que você quer passar A palavra da terapia Pra todo mundo Então sempre quando a pessoa Te conta o problema Você fala Faça terapia E você fica chato Fica chato Porque você vira um testemunho De Jeová de terapia Você quer mostrar Pras pessoas Só falta você Fica tocando a campanha Das pessoas Falar Conhece terapia? Devia fazer E sai É isso Então você fica chato Então esses dias Eu tava parado Num farol Perto da minha casa Moro em São Paulo Moro no bairro da Moca É um bairro Que eu moro lá Desde que eu nasci E tem um farol lá Que se ele fecha Fecha teu carro Vai e vá a pé Desiste de ir Porque ele não abre mais É um farol Que ele desiste de abrir Ele não gosta de abrir Ele gosta de ficar no vermelho É um farol Que eu chamo de menstruação Se você não entendeu Por que eu dei esse apelido Pra ele É porque ele fica Quatro dias no vermelho E não abre É infame, né? É um trocadilho bem idiota Mas eu dou risada Dentro do carro Eu falo Ah, a menstruação fechou Eu gosto Me distrai Só que esses dias Eu peguei a menstruação No amarelo Sabe quando você vai no amarelo Você fala Ih, precisa acelerar E não chega a ponto De você ultrapassar ele E ainda não dá Pra eu ir no vermelho Porque ele tem um radar Tem um radar Então é por isso Que cabe muito Isso na menstruação Porque se você quiser enfrentar Você tem que pagar Uma punição Né? O famoso Cara da caipora O salsicha no molho Vai o apelido Que você acha mais adequado Não é? Então eu não posso Ultrapassar o farol Eu tomo uma multa E eu tô parado Na porra do carro Do nada Eu falo O que eu vou fazer Nesse tempo aí Que eu tô aqui parado Eu olho pro lado Eu vejo duas senhoras discutindo O que chama atenção Discussão chama atenção A gente ama ver briga Não é? Quando é dos outros É do caralho É muito bom Ver briga dos outros Tanto que Quando as vezes A briga acaba A gente fica chateado A gente quer que volte A pessoa tá indo embora A gente fala O que? Xingou a mãe E aí a gente quer Que volte a discussão Pra que a gente tenha Alguma coisa Pra se extrair E eu vi as duas senhoras discutindo Discussão já chama atenção Agora duas senhoras Chama muito mais atenção Pra vocês terem ideia Eu abaixei o vidro do meu carro E aí entrou o som Pra vocês terem ideia Como funcionava a discussão Imagina que aqui É um portão Mais ou menos dessa altura Que pra uma senhora de idade É um muro Era muito alto já Então já fazia parte De defender uma briga Numa discussão da outra Essa senhora Na hora que eu abaixei o vidro Quem falava A voz da vez Era a senhora da calçada A que tava na calçada Imagina que isso aqui é o portão Uma senhora na calçada Uma outra na garagem Certo? A senhora da calçada É uma briga de senhoras Uma coisa até civilizada Uma coisa não tão agressiva O som Que ela emitia Naquele momento Era Ô sua puta do caralho Mas que buceta Tu não tem porta Tu tem que pegar teu lixo E tacar na minha porta Tu não tem porta Aqui é a tua porta Você pega teu lixo E taca aqui E não lá Puta que pariu Toda vez que você taca lá Isso é coisa de puta O que me fez pensar Isso é coisa de puta? De onde ela tirou essa teoria? Será que teve alguém Que foi num puteiro alguma vez? Falou Moça Quanto é o programa? Peraí Que eu vou jogar lixo Na porta dos outros E eu já volto Pra te atender E a outra lá de dentro O mesmo superior completo A mesma educação Tudo Tudo igual Puta é você Você que é puta Eu taco lixo lá Porque lixo Tem que ficar perto de lixo Você é porca Você fede Você peida na tua casa A minha casa escurece Eu te odeio Você é um lixo Era desse jeito a discussão E eu sentado no meu carro Assistindo isso de camarote Fui querer pregar A bandeira da terapia Moça Moça Oi Tudo bem? É bem inuntado Deu pra ver que tá péssimo Mas moça Tá péssimo por tua causa A culpa é tua Dessa discussão Porque você tá fazendo Exatamente o que ela quer Você tá dando atenção pra ela Isso é o lado ruim Ela joga lixo na tua casa Na porta Porque ela sabe Que você vai sair da tua casa Pra dar atenção pra ela Isso é o lado ruim Porque se você tá xingando Você tá amando ela Pra ela tá do caralho Porque ela tá tendo atenção De alguém Se você não der mais atenção Ela vai pegar o lixo dela E tá caindo em outra porta Pra outra pessoa Vim dar atenção pra ela Isso é o problema Não dá mais atenção Viva tua vida bem Se ela deixar o lixo lá Deixa o lixeiro Vai passar Vai pegar Vai levar Imagina que você gastou um lixo a mais Não tem problema nenhum Vai viver tua vida bem Vai fazer teus afazeres Não dá atenção pra pessoas assim não Falei tudo isso Do nada A senhora de lá de dentro Olha pra senhora Que tá aqui fora E fala Você conhece ele? E a outra falou Eu não tenho nem ideia De quem ele é Não vai tomar no cu Vai mesmo E aí juntou as duas Eu acabei com a discussão Eu juntei as duas Mas a discussão Veio pra mim E ficou as duas Senhora apontando Na minha cara E me xingando Vai se foder Cuidar da tua van No monte E eu sentado Tomando um puta De um esporro Dentro do meu carro Eu tentei ajudar Agora entendi Porque vocês são puta São duas puta Que não tem porra nenhuma Pra fazer E fica uma Tacando lixo Na porta da cara da outra Agora entendi Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o lixo Da minha casa E tacar na porta de vocês Eu vou fazer isso Ah, tomar no cu Ah, cacete A sorte de vocês É que eu faço terapia A sorte de vocês E pior que eu falei Tudo isso E a menstruação Continuou fechada E eu não tinha pra onde ir E eu fechei o vidro E fiquei resmungando Pro volante Sozinho Abri o farol Fui pra terapia Chego na terapia E a primeira pergunta Que ela faz Fala Marcio Como foi a sua semana? E eu resumo Brevemente um resumo Como foi a minha semana? E aí depois que eu termino o resumo Ela fala Tá, mas em algum momento Você se irritou? E não teve um dia Que eu falei Não Não teve nenhum Toda vez eu falo Sim, eu me irritei E aí contei essa história Quando eu contei essa história Todas as vezes que eu contei alguma história Ela sempre sentou E me acalmou Mas daquela vez Isso foi diferente Ela apontou Com seus 1,90m Apontou pra mim E falou assim Você acha que você está certo? Você acha que você está certo? Você sempre se irrita, Marcio Você sempre se irrita Você me irrita Você irrita todo mundo Eu estou há quantas sessões Falando pra você Que você não tem que entrar Em discussão dos outros, Marcio Não faz sentido algum Pelo amor de Deus Olha no meu olho E você me responde Você acha que você está certo? E eu sentado Tomando o segundo esporro do dia E não era nem 11 da manhã ainda Não, eu não estou certo Eu não estou certo Sabe o que eu não estou certo? Que você é puta Que se fosse terapeuta Se você fosse terapeuta Eu estava curado Agora vai pra puta que pariu São três putas na minha vida Não são 11 horas da manhã Já tem nem que mexer no saco Olha o estresse que eu estou Já estou irritado aqui de novo Já estou irritado, hein Já estou irritado Ah, não me conforme Já me irritei pra caralho Falei um monte, hein Nossa Fui embora pra casa Chega em casa Abre o meu Instagram Tem uma mensagem no meu Instagram Uma menina manda assim Nossa, Marcio Acabei de ver você na rua Discutindo com duas senhoras Olha a imagem que eu passei Que a menina pegou a história no meio Ela não pegou no começo Ela pegou no meio E aí eu sou obrigado a me explicar Porque eu não quero passar Uma imagem ruim pra essa garota Quanto tempo eu demorei Subindo em palco Dez anos fazendo comédia stand-up Em média subindo em palco Nesses dez anos Quatro vezes por semana Pra fazer show Pra uma garota Que se apaixonou pelo meu trabalho Olhar pra mim e falar O Marcio discute com senhoras na rua E aí eu não deixei de lado Eu me expliquei Eu falei pra ela A discussão começou assim Assim assado Ela riu Pronto Eu consegui Passar uma boa imagem Pra garota de novo Mas aí eu parei Pra pensar Eu tive que me explicar Porque eu não quero perder A minha boa imagem E é isso que a gente faz Hoje no nosso dia A gente não quer perder A nossa boa imagem Ninguém Eu não estou falando só de artista Eu falo de qualquer ser humano A gente não quer perder A boa imagem Tanto que quando você posta Uma foto toda No teu Instagram Você não se faz Quinze poses Ah assim tá legal Ah assim não tá Essa roupa não tá boa Ah eu filtro Por quê? Porque você quer que as pessoas olhem E tenham uma boa imagem de você É muito normal Você pegar um álbum antigo De fotografia E você olha as tuas fotos E fala Nossa Eu me vesti assim Sim você se vestia assim Era desse jeito A tua roupa larga A tua calça maior pra caralho O teu ombro tava aqui A costura do ombro tava no cotovelo Tu tava cagando pra isso Ninguém olhava pra você E falava Nossa que roupa feia Ninguém Porque todo mundo te vestia igual Hoje não Hoje é um patamar Que a sociedade chega Que todo mundo tem que estar de bem Com a vida Tu sai de casa Opa As pessoas tem que olhar E tem uma boa imagem E é muito fácil você destruir isso É muito fácil Você demora anos Pra construir uma boa imagem Pras pessoas E com uma facilidade do caralho Tu destrói isso É uma merda Exemplo besta Imagina que você tá indo Oito horas da manhã Pro teu trabalho Em média O brasileiro sai de casa Oito horas da manhã Você tá saindo de casa Oito horas da manhã Numa segunda-feira Um dia ruim Né? Um frio Até um chuvisco Te atrapalha na visão E você caminha indo Em direção Do teu trabalho Completamente empurrado Pelo teu organismo Pra pagar tuas contas É isso que eu preciso Tenho que ir E aí você se depara Com um rapaz Do outro lado da rua Ele ultrapassa você Fazendo cooper Esse cara Esse cara Todo mundo que tá ali Todo mundo que tá ali olhando Todo mundo que tá ali olhando E indo pro trabalho Agora vamos a esse rapaz Imaginem que ele tá aqui correndo Se esse cara Tiver o descuido E desdobrar o cotovelo Ele é só um mongol É um detalhe É um mísero detalhe Um mísero detalhe Acabou com a reputação Desse cara De um empresário bem sucedido Fazendo cooper Cuidando da saúde Ele é só um mongol Correndo pela rua Por causa de um cotovelo Desdobrado Todos vocês que estão aqui Conhecem Afonso Padilha Todos vocês Todos vocês conhecem ele Afonso Padilha É um rapaz Que aderiu ao coque Afonso Padilha de coque É lindo É lindo É um menino muito bonito Se ele tira o coque Ele é o Pedro de Lara É um detalhe É um mísero detalhe O cara pode sair de casa Sem um braço Mas sem 50 centavos De elástico Ele não pode É nos pequenos detalhes A gente destrói Nossa reputação Com muita facilidade São coisas que a gente Não para pra pensar Comportamentos na nossa vida Que a gente tem Que a gente não para pra pensar Cheguei no casamento Um casamento incrível Casamento de um rapaz amigo meu Que há muito tempo Namorava garota E tiveram muitos problemas No relacionamento Por causa da família Dela Enfim E do nada Uma cerimônia incrível Emocionante Maravilhosamente bem Uma coisa simples Um local Um salão Onde a cerimônia foi Aqui num canto do salão Num outro canto do salão Começa-se a festa Bem tranquilo Uma coisa bem simples Mas bem emocionante Bem romântica Acaba a cerimônia Vou eu Agora pra festa Vou tomar um drink Vocês já foram em casamentos Onde há um balcão Um balcãozinho E uma moça servindo drinks Era uma moça O que me chamou a atenção Porque ela demorou Muito tempo Pra fazer alguns drinks Ela estava sozinha E aquele começo de festa Onde as pessoas Querem muito beber E eu me apaixonei Por essa mulher Por que que eu me apaixonei? Porque ela tomou A frente da sociedade Ela sozinha Fazendo drink Pra um monte de marmanjo Um trabalho braçal Onde ela cortava frutas Ela balançava Coqueteleira Ela punha gelo Virava bebidas Ela limpava o balcão Tudo ao mesmo tempo E é um trabalho braçal Senhoras e senhores Eu sou da década de 80 Eu vivi Numa era Onde a mulher Era submissa ao homem Onde a mulher Era dona de casa A mulher cuidava das crianças E da casa E pronto Dificilmente A mulher saia pra trabalhar Independente Morava sozinha Cuidava dos filhos Se o marido foi embora Não Era aquela mulher submissa Ao homem Hoje não Hoje a mulher Toma a frente da sociedade A mulher se vira sozinha Ninguém manda nela A mulher faz o que quer Eu quero trabalhar ali Eu vou trabalhar ali Eu quero ter um filho Tenho filho Cuide sozinho Cuide sozinho Não tem problema Eu quero aquele emprego Eu quero aquele emprego Não tem problema nenhum Não é verdade A mulher não é mais Refém do homem É do caralho Então eu como vim De uma geração Onde minha mãe Era praticamente A mulher dona de casa As outras mães Que eu conheci E eram donas de casa Mulheres eram donas de casa Ficavam em casa Ela tinha esse papel A gente A gente Tá numa troca de geração Onde você vê uma mulher Fazendo um trabalho braçal A gente Se surpreende Você fala Olha, eu tô na troca É que nem por exemplo Você pedir um Uber E vem uma mulher dirigindo A primeira impressão Que a gente tem Você fala Caralho, é uma mulher É uma mulher Nós não vamos chegar Mas é Não é do caralho Que do caralho Quando eu vi essa mulher Fazendo drinks Eu me surpreendi Que mulher independente Foda Que mulher do caralho E não contente Era ela linda Linda Era ruiva Começa com ruiva Ruiva pra mim Na minha opinião É a mulher mais bonita Que eu acho Eu acho ruivo Me chama muito a atenção Eu gosto Já particularmente É uma opinião própria Então ruiva Já me chama muito a atenção Ela era ruiva Ela tinha o cabelo onduladinho Né Ela era armada Ondulada Ela tinha os olhos verdes Verde de água Ela tinha sardas Nas bochechas Ela tinha Ela tinha silicone nos seios Ela tava com top De couro preto Um palmo da barriga pra fora Pirste no umbigo Uma leg preta E uma bota preta Sim senhoras e senhores Eu reparo Acho que a mulher se fode Pra se arrumar Pra gente ficar só Olhando bunda e peito A gente tem que olhar tudo Eu olho tudo Né É legal Tem que se valorizar Eu olho tudo Valente O apelido que eu dei pra ela Eu fui a fila toda Apaixonado pela valente A fila toda E na minha cabeça Eu pensei A grande chance De ela se apaixonar Por mim também Pela minha beleza Óbvio que não Mas porque eu só queria Uma vodka com gelo Esse era o meu drink Vodka e gelo Ela tava se fodendo Fazendo bebida ali Cortando fruta E gelo Pô Eu quero uma vodka com gelo Olha o que eu falo Moço eu quero uma vodka com gelo A minha esperança Era que ela olhava pra mim E falava assim Esse É o homem da minha vida Volta o padre Faremos uma segunda cerimônia Isso aqui tá do caralho E eu fui aqui Autoconfiante Cheguei no balcão Ela me estende o cardápio Eu já recuso Fala Moço eu não preciso do cardápio E eu pareci um príncipe Que vinha galope Maravilhoso Botei meu escudo aqui no chão Guardei a minha espada Não precisa donzela Eu só quero uma vodka com gelo E nesse momento Nuvens rodeiam a cabeça dela Trovões Raios Um olhar Aquele olho verde A vermelha E no fundo do meu olho Ela olha e fala assim Eu não faço Vodka com gelo O olhar dela Sobrepõe o meu ombro Pra cá E ela fala a seguinte palavra Próximo O meu amor pela valente Vai embora Retira a minha espada de novo Levanta e fala O que que é isso? É tão difícil Precisa de um curso Que aconteceu É só uma vodka com gelo Não tem segredo Tu vai pegar um copo Encher de gelo Vai regando com a vodka Antes de transbordar Tu me entrega Não tem segredo nenhum E os trovões e raios E os trovões e raios Não Não Fora do cardápio Tem que falar com o noivo Eu falei Eu não vou falar com o noivo Eu não vou falar com o noivo Ele acabou de casar É o pior dia da vida dele Pra que caralho eu vou lá Eu não tenho pro que ir lá Eu só quero uma vodka com gelo É o mais fácil Não Fora do cardápio É só com o noivo Então me dá o cardápio Peguei o cardápio Já Sem amor nenhum Enfrentando ela Valente já não era uma mulher Que eu amava Olhei o cardápio E me irritei mais ainda Porque no cardápio Tinha o nome das bebidas Mas não tinha o que ia E na terceira vez Que eu perguntei O que vai nessa Ela já se irrita mais alguma vez E fala Olha Mais parecido com o que você quer É essa bebida aqui Nessa bebida Vai vodka Suco de laranja Groselho Leite condensado Falei Então eu quero essa Ei O suco de laranja Groselho Leite condensado Não precisa colocar Agora o rosto todo vermelho Vocês já tocaram na ferida de alguém? Eu enfiei a cabeça na ferida dela Completamente roborizada e brava Ela olha pra mim Puta da vida E bate um copo no balcão Joga gelo Cai mais gelo em mim Do que no copo Frozen aparece Me chamaram de tão gelado Que ficou ali Eu falo Saia Frozen Eu sei Resolver minha vida Irritadíssima E ela rega com vodka E brava Tá aqui a sua vodka Vai até comer o cu Essa porra Irritadíssima Ela pega o copo E me estende Senhoras e senhores Eu não sei se eu falei pra vocês Que eu faço terapia Falei A terapia ensina Que em momentos de desconforto Você pode ter três reações Nenhuma delas é errada O errado é você ter uma dessas reações Que não cabe com o que você se sente bem Certo? Vamos lá As três reações Se chamam Assertiva Passiva E neutra Exemplo Assertiva O próprio nome já diz Você acerta É eu pegar o copo E falar Moça Você foi muito grosseira Com o atendimento Se você fosse um pouco mais calma Eu falaria com o noivo Eu tenho certeza Pelo tempo que ele me conhece Ele sabe que eu só bebo vodka com gelo Ele ia chegar aqui pra você E falar Fica à vontade Pro Márcio Pode servir a vodka com gelo Não precisa se importar Com o momento algum Mas eu não fui lá Porque você foi grosseira Não precisa ser assim Aqui é uma festa É um momento festivo É uma data incrível Pra aquele rapaz E pra aquela moça E a gente tá aqui Pra compor isso Se um de nós Tá chateado Pode ser que reflita Ali no casal E seja ruim Então eu só queria Minha vodka com gelo Se você me serviu com raiva Com certeza Com calma Você poderia me servir também Não faça mais isso Eu vou voltar mais vezes aqui Porque eu não tomo só uma Eu tomo mais Então Eu espero que a gente tenha um convívio melhor Pra não estragar a festa de ninguém Beleza Muito obrigado E sai Ou seja Vocês viram que em momento algum Eu ofendi ela Eu não ofendi em momento algum E eu deixei muito bem claro Pra ela Que eu não fiquei contente Com o comportamento que ela teve E também fiquei muito bem claro Que aquilo ali Ela não precisa fazer É só ir de boa É só ir na manha Que dá tudo certo Então em momento algum Você deixa dúvida pra pessoa Passivo Passivo o próprio nome já diz Você se entrega Você Não Na verdade Você não mostra O que você achou de ruim Mas Se isso te faz bem Beleza É o que na verdade A maioria das pessoas usam Elas falam É melhor não contrariar Eu vou abaixar a cabeça E foda-se Porque não querem ter Um momento de discussão Passivo eu pegar meu copo E falar Moça Desculpa eu ter atrapalado O teu trabalho É que eu só bebo isso Isso aí Você não mostrou em momento algum O teu descontento E ainda jogou a moral pra ela Na cabeça dela Ela tá certo E você é o errado Porque você pediu desculpa E ainda foi saindo Né Perdão Com esse olhar De errado Se isso te faz bem Tudo bem Tudo bem Mas É O mais frágil É o mais tranquilo É o que na verdade As pessoas mais usam Por questão de não querer discutir O neutro O neutro É a junção dos dois Você consegue ser passivo E assertivo Ao mesmo tempo Esse é o mais difícil De fazer Mas é a mais foda É a que dá o resultado Mais incrível E é a que eu escolhi Quando ela me estende o copo Eu pego o copo Da mão dela Vou embora Em momento algum Eu apoio no balcão E começo a olhar pro chão Uma reação esquisita Que obviamente causou dúvida Na hora Não demora dois segundos Pra ela perguntar O que eu tava fazendo Eu com o copo na mão E olhando pro chão Por dentro do balcão E ela irritadíssima de novo O que que você tá fazendo? Falei Desculpa moça Eu só tava vendo Se seu braço tinha caído Muito obrigado Montem meu cavalo E cavalgo pela festa Em seguida Vem meu amigo E pede a bebida dele Que me irrita mais ainda Conseguiu me irritar mais Porque ele pediu uma bebida Que ela demorou Oito minutos Pra fazer Oito minutos Uma bebida delicada Uma bebida que ia Guardar chuvinha Limão E sal Na borda do copo Um drink incrível Muito bonito Oito minutos Qual que é o problema disso? O problema É ela entregar Pra ele sorrindo Sorrindo O meu era uma vodka Com um gelo E ela com o cenário Das trevas Me entregou E aquilo Que demorou oito minutos Ela entregou Sorrindo E eu assisti isso E tirei a conclusão De que Essa mulher Perdoa a virgindade Dando o cu primeiro Porque não é possível Ela ama o mais difícil Ela ama o que dá mais trabalho Agora são quatro putas No meu espetáculo já Delicio o meu drink Com o meu amigo Ele tomando minha vodka Ele tomando o drink De oito minutos Dei lá Nós tomamos o drink E eu estava na primeira dose Eu, Marcio Donato Na primeira dose Não sou um cara Muito, muito feliz Eu não sou um cara Alegre pra cacete Porque a bebida Traz isso pra mim A bebida Ela me traz alegria A bebida Me traz confiança E a bebida Me traz muito amor Então Não sei se vocês Já classificaram Bêbados na vida de vocês Que há o bêbado Que é agressivo Há o bêbado Que é bravo Há o bêbado Que fala pra caralho Há o bêbado Que é rico Esse na verdade Se enquadra em todos Eu acho Mas que a gente fica Agora tira direito Não sabe pra onde E tem o bêbado Que eu me classifico nele Que é o bêbado amoroso Eu fico muito feliz Eu fico muito amoroso Tudo vai dar certo Não tem nada pra dar errado Eu lembro que um dia eu bebi E aí quando acordei No outro dia Eu peguei meu celular Eu tava comprando Uma passagem pra Romênia Que em algum momento Da meu efeito Da bebida Eu achei que ir pra Romênia Ia ser do caralho Então ou seja Eu sou esse cara Tudo funciona Só que na primeira dose Eu ainda não sou esse cara Eu sou o cara mais envergonhado Eu sou o cara pra dentro Eu sou o cara sucinto Eu sou esse cara E eu tô ali com meu amigo Muito tempo que eu não o vi Eu trocando ideia com ele Do nada Vem uma criança correndo Pum trombe em mim E cai Que criança tem essa mania Criança corre Olhando pra trás Parece que vai perder o ônibus A criança tem trauma De perder o ônibus Porque a criança corre aqui Sabe quando o ônibus Tá vindo E você fala Caralho É tipo isso A criança veio correndo Pum trombe em mim E caiu Se lavou de coca Criança Tudo Botou tudo coca nela Eu na minha primeira dose Na quarta dose Eu já era um cara Completamente diferente Quando eu fui buscar A quinta dose Com a valente Meu comportamento Era outro Põe meu copo no balcão Falei Valente Que era a quinta dose Vai explodir Vai brigar Uh Já era esse cara Eu já mudei O garoto trombe em mim Na primeira dose Pum Óbvio Eu já olho Com um olhar de negação Não gostei do comportamento Criança lavada De coca no chão Praticamente Engatando a primeira marcha Pra um choro E eu olhando Com um olhar de negação Olho pra cima Vejo a mãe Claramente era a mãe Uma moça que já veio Na direção De um garoto Ela era a mãe E uma mulher muito bonita Como eu disse pra vocês Eu reparo muito Ela é uma mulher alta Ela tava com uma sandália preta Ela tava com um vestido vermelho Que brilha Longo Né Praticamente No corpo todo Assim lambendo o cortelo Até o pé Era incrível Uma moça incrível E eu vi aquilo Me confortou Porque eu falei Pronto O moleque vai tomar o esporro Vai tomar o momento de educação A mãe veio vindo A criança aqui No chão Toda fodida A mãe chega E toda aquela minha expectativa Vai embora Toda aquela minha esperança De ver um esporro De ver uma educação Na minha cara Foi embora Foi ao Léo A mãe Ela veio Ela contorna o garoto Se posiciona Benjamim 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 Em 2019 Uma criança Que se chama Benjamim A mãe deu o nome De tomada Pro moleque Em 2019 Um garoto Que se chama Benjamim Benjamim É a mesma coisa Se teu filho Se chama custódio Custódio É pra minondas Meu filho É a mesma época Já perdi completamente A esperança De um esporro E ela continua Benjamim Filho Sujou a roupinha Vai lá No seu pai Que papai vai trocar A sua roupa Benjamim levanta E corre até o pai A mãe vai atrás O copo de coca Continua ali O resto de coca Fica ali Foda-se Alguém na festa limpa Foda-se O moço que ele trombou Não precisa pedir desculpa Pra ele não Ah, ela entende Que criança corre mesmo É isso a educação da mãe E ela passa pro filho O moleque saiu correndo Até o pai No meio do caminho Ele vai tirando A blusinha suja De coca Joga no colo do pai O pai é apto Pra aquele momento Veste Benjamim Com uma blusa nova Benjamim volta à corrida Não perde uma posição Os maiores pitstops Que eu já vi Na minha vida A Ayrton Senna Se mexeu no túmulo Falando Tá porra Que coisa maravilhosa De se ver E eu Cadê o esporro? Esse moleque Vai ser um monstro Que ele vai fazer Um monte de merda Na vida dele E ele vai falar Mãe Minha mãe não fala nada E quando a mãe Falar alguma vez Ele fala Nunca falou nada Vai falar agora Cadê o esporro? Que na minha época Eu, moleque Se eu fizesse isso A minha mãe Vinha de casa Mãe antigamente Mãe raiz Tinha radar Tu fazia bosta longe A cabeça da tua mãe Vibrava Tua mãe tava conversando Com as visitas Falava Ai, coloquei as roupas No varal Do nada Fechou o tempo Ai, não sei Ai, pera Que meu filho Fez merda E minha mãe Chegava na festa Chutando a porta Tá Não era educada Não, era Não é, não Dando a picuda Ei Onde a senhora vai? Vou pegar aquele demônio Que eu pari ali Era desse jeito Ele não levantava Delicada Não, levantava Eu na orelha Puxava a orelha E veio falando No ouvido Porra Sujou a roupa De sair Que tinha roupa De sair E a de ficar em casa Você sujar a roupa De sair É sete pontos Na habilitação Da tua educação Tô cagou A vida toda Certo? A minha mãe Lavava a roupa Com eu vestido Na roupa Isso é a diferença Minha mãe Pinhou no tanque Me esfregava Foda-se Tomando esporro É isso Porque eu sou do ponto Que eu acho que assim Hoje eu tenho educação Eu tenho muitos defeitos Mas educação É uma qualidade que eu tenho Eu sei disso Muito bem Certo? Eu sei porque Minha mãe me deu Minha mãe falava Quando eu fazia bosta Minha mãe me tratava De um jeito Ela me corrigia De uma forma Que você falava Eu não posso errar mais Por isso que eu acho Que mãe tem que ser louca Mãe tem que ser louca Louca mesmo Louca Louca Escândalo Caralho Só que infelizmente A sociedade pune Uma mãe hoje Que é assim Nós estamos numa geração Também Que é o lado ruim O lado ruim Onde a mãe é punida Quando ela dá educação Para o filho dela Na frente dos outros Por isso que as mães Têm vergonha Então não culpa a mãe 100% Porque você tem certeza Que a mãe Quando dá bronca No filho na frente dos outros Tem 15, 20 pessoas Olhando e falando Nossa, precisa disso Precisa, porra Quem sentou na rola? Quem carregou por nove meses? Quem quis comer manga com cimento em nove meses? Quem abriu as pernas no bagulho Desse tamanho Que a buceta saiu Uma criança Desse tamanho Quem foi? Não foi a mãe? É ela que fala o que tem que ser Ela tem o direito, porra Não, a sociedade pune Aí a mãe, infelizmente Fica envergonhada A criança faz cagada A mãe no máximo faz o seguinte Pega a criança e fala Filho, vem cá Entra aqui Coisa besta da mamãe Coisa rápida Vem cá Entra aqui Entra aqui atrás Deixa eu falar um negocinho Para você Coisa besta da mamãe Tu continua correndo desse jeito Eu vou arrancar seu pinto E colocar no cu do teu pai Ah não, deixa eu chorar Não, não, não É sono É sono Mas é um puta tratamento já Porque eu acho isso do caralho Porque se você passa a mão na cabeça da criança Ela cria potência Uma potência que não é pra ela ter Ela perde o respeito pelos pais Antigamente Quando eu falo antigamente Não é muito tempo não Porque eu tenho 32 anos Tenho 30 Eu vou fazer 33 agora A questão É o respeito que a gente tinha na nossa época Antigamente eu estava na sala de aula Primária ou ginásio, o que seja A professora olhava pra você e falava assim A tua mãe está aí Os colegas de classe choravam por você Você em 10 linhas Abria uma página do teu caderno Uma página em branco E em 10 linhas fazia um testamento rápido Entregava o principal material que você tinha no teu estojo Para os seus coleguinhas Fala, aquela piseira é tua A caneta é de você Borracha, que legal Leva caderno Porque aí tem matéria pra caralho E se despedia dos colegas Foi muito bom Passar esse tempo com vocês Mas infelizmente Amanhã Não volto mais Vocês ouviram A minha mãe está aí E era exatamente isso A mãe dava um xilique Tu ouvia da tua sala Hoje não Hoje a professora fala A tua mãe está aí A criança responde Então vai lá enfrentar ela Porque é isso que a mãe veio fazer Ela não veio punir o filho Ela veio punir a professora Porque ela acha que a professora Que não tem o direito de cuidar do filho dela Não generalizo, tá? Isso não é 100% Mas é uma porcentagem o suficiente Para a gente se amedrontar com os monstros Que a gente pode criá-la aqui para frente A professora A mãe olha para a professora e fala assim Qual o teu direito? De brigar com o meu filho Na tua aula Pronto, mãe Você já falou o correto Começou errado Mas acertou Na tua aula A aula é dela Aquela sala é dela Ô mãe Tu deixa teu filho ali? Por quê? Porque é o momento da vida dele Onde ele tem que sair da tua educação E aprender uma educação Como a um profissional Então a professora Naquele tempo que ele passa na escola Ela é a mãe dele Ela é a responsável por ele Ela que dá educação Ou seja Daquela porra Daquela porta Para dentro A mãe dele é a professora Não é você Esse é o respeito que a gente tinha na nossa época Esse é o respeito Respeito E quando a gente viu uma professora na rua A gente atravessava Porra, professora Caralho Fodeu Tu não tava fazendo nada Tu tava andando lá de boa Tava andando E aí, caralho E aí, a professora tá vindo Tu tinha respeito Respeito É isso que eu acho do caralho Respeito Mãe, coisa que mãe raiz dava A sociedade pune a mãe hoje De uma forma que a criança faz o que quer A mãe prefere ficar quieta A mãe prefere ser a passiva Ai filho, tá bom Vai, contanto que você fique quieto Melhor Tá todo mundo me olhando Coitada da porra da mãe É a sociedade Volto a dizer que não generalizo Tem mãe que fala mesmo Mas volta a dizer Que é uma porcentagem suficiente Pra gente se amedrontar Do que vai ser daqui pra frente Esses dias eu tava no mercado Eu cruzei com uma mãe raiz Até o ponto eu não sabia Que era uma mãe raiz Na verdade, ela era só uma mãe Era uma mãe que tava ali Escolhendo coisas na gôndola Até o ponto eu não sabia Nem que era uma mãe também Era só uma mulher Do meu lado Aqui a gôndola E eu escolhendo algumas coisas Pra levar E a moça fazendo a mesma coisa Como eu descubro que ela é uma mãe? No começo do corredor Vem vindo uma criança Isso aqui que eu simbolizo Eu sou a criança, tá? Deve até ficar bem fácil simbolizar Pela minha altura Isso aqui é uma barra de milca Milca recheado com óleo A barra tem 500 gramas 36 reais a barra A criança caminha até o carrinho da mãe Dá-lhe um tudo bem E joga O milca lá dentro Dá-lhe um joinha pra mãe de novo E vai O meu nariz começa a sangrar Ó meu Deus Tenho raiva Esse moleque não vai realizar O meu sonho Na minha cara Ele não vai Ele não vai Ele não vai Diretamente na minha fuça Ele realizar o meu sonho Não, não vai Se essa mãe não falar nada Eu não vou falar eu Eu vou falar Pra minha surpresa Uma mãe raiz Já descobri que ela é uma mãe Agora eu descubro Que ela é uma mãe raiz Como eu descubro? Imagina que o moleque Está indo embora Pelo mesmo lugar que ele veio Coloquem na cabeça de vocês Pra vocês terem ideia Como é que era o garoto Ele era do tamanho do banco Ele tinha altura daquele banco Ele vestia um moletom Um conjunto de moletom A blusa Tinha capuz Mas não estava na cabeça Do moleque Estava estacionada na nuca Essa era a veste do garoto Deu pra imaginar? Certo? Agora Tentem imaginar Por que eu descobri Que ela é uma mãe raiz Exato A criança caminha pensando O que vou pegar agora? Qual será o meu novo objetivo Dentro desse estabelecimento? Pensando do nada Toma-lhe um tranco A criança é arrastada pela mãe Até a porra do carrinho A mãe pega na barriga do garoto E bota ele com a cabeça lá dentro Lá dentro Que porra é essa? Você pega isso aí O Washington Pega o Washington O Washington Isso é nome Isso é a porra do nome O Washington O primeiro brinquedo dele Foi um tijolo O que você fez na escola O Washington Ah mãe Eu fiz um muro É isso O moleque vai ter respeito Vai respeitar a mãe Pega essa porra O Washington E é engraçado Que mãe raiz Ela vai se irritando E ela perde a dicção Você não sabe o que ela está falando Mas você sabe o que ela quer dizer O Washington O Washington O Washington chateado Vai devolver o chocolate Eu emocionado Não acha o suficiente O esporro da mãe Toma a frente da situação E fala Vai devolver o Washington Pega e vai devolver Por que eu dou esse exemplo Porque eu era assim Eu fui um Washington Uma vez na minha vida Não fui uma vez Fui várias Eu terminei Quando minha mãe Deu o ápice do raiz Quando eu pedi Alguma coisa no mercado Pra minha mãe Minha mãe sempre falava não Ela nunca falou Na volta a gente pega Não Minha mãe não tinha nem esse tempo Falava não Eu não vou levar E eu ia atrás Resmungando Teve uma vez Que eu me joguei no chão E comecei a espenhar Quando eu levantei Eu não tinha mais mãe Mercado é como se tivesse Fechado Um apocalipse zumbi tomou conta da cidade Não tinha ninguém no mercado Eu fiquei três horas Três horas não achados e perdidos no supermercado Três horas Três infinitas horas E minha mãe Quando foi me buscar O segurança falou É o teu filho Ela falou Infelizmente Infelizmente Mãe raiz Eu aprendi muito Aprendi mais ainda Quando eu tive que ser Uma mãe raiz Eu cuidei de uma criança Durante três anos Minha irmã teve um filho E eu amava esse moleque Muito Eu peguei praticamente ele pra mim Eu amava ficar com ele Tudo Eu gostava Deixa que eu faço Deixa que eu faço Deixa que eu faço Tomei a frente Tomei a frente Três anos cuidando desse moleque Do lado dele Não que minha irmã não fazia nada Fazia Mas eu praticamente Quis pegar pra mim Pra mim era uma brincadeira Praticamente Que tava Virando uma coisa séria E o garoto foi morar com o pai E eu fiquei muito tempo sem ver Porque eu não queria ver Eu tinha saudade demais do moleque Eu não queria ver Porque eu sabia que eu ia ver o moleque E eu sabia que ele ia voltar pra casa do pai dele Ele não ia ficar comigo do jeito que ele ficava antes E eu fiquei muito chateado por isso Quando eu tive coragem mesmo De voltar em casa Pra ver os meus pais Que a briga foi Geral A briga foi generalizada O garoto ia lá também E eu queria fazer uma coisa que marcasse A minha vida com esse garoto E que meus pais olhassem pra mim E falassem Pô Olha a educação que o nosso filho tem E eu queria levar o moleque Num lugar que ele olhasse E falasse Olha o que eu tô fazendo aqui Olha onde meu tio me trouxe Que maravilhoso Relembrar o tempo que eu cuidava dele Que eu ficava perto dele Pra onde eu vou levar? Você, porra Vou levar pra praia Praia legal pra caralho Praia tem um ambiente gostoso Ah, porra Praia não dá O moleque já foi pra praia Não vai ser novidade O bar eu acho agressivo O bar eu acho pesado Hopi Hari Hopi Hari Hopi Hari Hopi Hari É um parque de diversão Que tem em São Paulo Se você não sabe o que é o Hopi Hari O Hopi Hari é como se fosse a série B do Beto Carreiro É um parque de diversão Que a gente tem com carinho do caralho lá em São Paulo É um puta parque E por que eu tive a ideia de levar o moleque lá? Porque ele tá com 13 anos Nesse dia ele tá com 13 anos 13 anos é a idade que eu fui no Hopi Hari E aí A hora que eu entrei no parque Eu falei Meu Deus Que lugar incrível É essa imagem que eu quero passar pro moleque E de defeito O moleque entra no parque e fala Meu Deus do céu Que lugar incrível Que do caralho Eu fiquei assistindo o moleque andando pelo parque Maravilhado com os brinquedos Na época eu namorava Eu de mãos dadas com a minha namorada Assistindo ele se divertindo Só com um olhar por enquanto Do nada ele volta correndo e fala Tio O que que é aquilo ali? Falei Eduardo Ali é a montanha russa no escuro Falei Eu quero ir ali Se você nunca foi no Hopi Hari Eu Eu explico o que que é a montanha russa no escuro A montanha russa no escuro Ela é uma montanha russa Que ela é no escuro Não tem ponto Ah tem um ponto A se ressaltar Que o teu carrinho Faz todo o trajeto rodando Ele não vai reto aqui Beleia? Subindo e descendo Não ele faz rodando Então ele sobe e desce Mas roda Isso é um ponto A se ressaltar aqui Importantíssimo E óbvio que na vez que ele foi Pegamos toda a fila Na vez que eu fui Chegou a nossa vez Eu falei Eduardo vamos no primeiro carrinho Primeiro carrinho Que adrenalina vem Se você passa desse teste Já era Você vai em qualquer brinquedo Bora Tá bom Primeiro carrinho Eu aqui Ele do meu lado E minha ex-namorada no de trás Quando o brinquedo sai Tem um código que eles falam Lá do parque Que é o famoso Tchau e tchau É essa frase Traumatiza a gente Por um bom tempo da infância Você tá indo embora Pra escola Pra jogar bola que seja Eu tô vendo e fala Tchau Porque fica na tua cabeça Tchau E o brinquedo sai Há um barulho E o brinquedo dá-lhe um tranco E você vai e entra em toda Total escuridão Começa a subir praticamente Quase a 90 graus Tu vai subindo E eu Feliz demais naquele momento O menino tenso Medo Tremia Parecia um pinte Em pequenos geminos Ele mostrava mais medo Do que alegria Ele ficava E eu feliz Eu vibrava Eu aê Porra Aê Que ficou um som Combinando um com o outro Ficou um som esquisito Pra minha ex-namorada No carrinho de trás Imagina que tu tá na escuridão Do caralho E tu ouvindo o carrinho da frente É esquisito Parar pra pensar É esquisito Tradicional Sobe até um ponto Ápice de altura Quando ele pega aqui Faz os 180 graus E desce na maior velocidade Do brinquedo A maior descida A maior velocidade Pronto Essa é a primeira Já de cara Eu amo E não contente O teu carrinho Faz esse trajeto De costas Quando ele tá nessa parte Dos 180 graus Ele vai virando Bem de leve De costas E você Vai de costas Eu amo Gritei Aaaaaah Quando pegou a reta De novo Olhei pro lado Eduardo Morreu Morreu Ele não desmaiou Ele morreu Ele morreu Ele parecia um boneco De posto Sentado no meu lado Eduardo E eu desesperado Chacoalhava E nada Ele não esbanjava Reação nenhuma E eu queria avisar Minha ex-namorada Porque ela podia me ajudar E eu fiquei desesperado Meu carrinho Ficou de frente pro dela Eu falei O Eduardo morreu Eu tava sozinho O Hopi Hari tem um código Que se você faz assim Ele espara um brinquedo Se tu levanta a mão E faz esse jeito Esse sinal Ele espara o brinquedo Só que eu tô no escuro Quando eu fiz isso Deus riu Da minha cara Que moleque Despreparado pra viver Em vão todas as minhas reações A última que eu escolhi Foi que eu estiquei meu braço Até o máximo do corpo que deu E larguei no peito do moleque Uma cacetada sem fim Ainda mais que o tranco do brinquedo Foi bem forte Resultado 100% Moleque acorda E morreu de novo O moleque tá em curto Esse moleque Ele fez isso O resto do brinquedo todo Ele acordava Gritava e morria Acordava e gritava e morria Caralho Desesperado eu tava Eu não tava mais conseguindo Um bandinho de divertir Quando acaba o trajeto O brinquedo entra na claridade Vem todo mundo Depois estaciona Vem um rapaz Pra tirar cinto Eu desesperado Eduardo E aí Eduardo Nossa Que muito louco Não é muito louco Tu morreu 13 vezes Garoto 13 Nem Jesus morreu 13 vezes E voltou Mas como é que tinha que estar na Bíblia Esse moleque Ele levanta Meio bêbado Pela tontura Olha pra mim e fala Moço Eu quero em outro Moço Ele me chamou de moço Eu limpei a bunda desse moleque Três anos Pra ele me chamar de moço E aí ele foi desnorteado Indo embora E eu catando as coisas dele Mochilinha Óculos Ainda ajudando minha ex-namorada Porque ela também ficou meio tonta Com o trajeto Tava meio enjoada Fui levar lá pra tomar água E quando eu me dou conta Cadê o moleque Sumiu o moleque Vou andando pelo parque Desesperado Pra achar o moleque E não demoro muito Eu acho ele no meio do chafariz Ensopado E ele é alto Ele é alto Ele tem 13 anos Ele tem meia altura Por mais de 13 anos Tem a meia altura Ele é alto Ele é alto E as crianças Tudo correndo em volta dele No chafariz ali Nossa Tudo As mães As mães estão ali Assustadas As mães Tinha todos os pré-requisitos Pra um pedófilo Era um pedófilo Que tava ali E eu ali Responsável Pra um moleque Falei Eduardo Sai da Eduardo Vem Ai Tá calor Eduardo Onde você quer ir Eu falei Quero ir ali Ali senhoras e senhores É o bate-bate Bate-bate é tradicional Bate-bate não causa medo De ninguém Bate-bate eu amo Bate-bate é onde eu tiro Todo o estresse do trânsito Eu libero ali Não é verdade Aquela avenda Ah não deu certo Bum Foda-se Ah é uma senhora Que legal Bum Peguei toda a fila Chega na nossa vez A moça que trabalha ali No Hopin Haro Ela põe a mão no peito Do garoto E fala assim Esse menino não pode entrar Por que que Tem que ter habilitação O que aconteceu Quer que vai lá falar com o noivo Se você quiser eu vou lá falar com o noivo Qual o problema moça Não ele não vai entrar Porque ele tá molhado Falei molhado não entra Falei molhado não entra Falei nunca transou na vida né moça Nada Ou é no seco Xuxa na neitome Não é isso Você gosta? Nossa me irritei Me irritei Ela molhada não vai entrar Peguei e puxei o moleque Falei vamos embora Vamos embora Aqui na volta Na bandeirantes Na estrada Eu volto na contramão Tu vai ver a adrenalina Que você vai ter nessa porra E ele todo envergonhado Ele falou Tio quem que é ela Eu falei A quinta puta Faz as contas Eduardo agora eu vou escolher Tu tá com o dedo podre do caralho Eu vou escolher essa porra Nós vamos naquele ali Agora eu escolho Vamos ali Chegamos lá Era o brinquedo do super homem Super homem é o último brinquedo Lançado pelo Hopi Hari O super homem é uma montanha-russa Com um bumerangue e looping O carrinho sai num cacete da pó Ele dá um looping Vai e para numa ponta Fica a 90 graus lá em cima Do nada ele volta de ré Dá esse looping de novo Vai até outra ponta Fica parada a 90 graus Volta de frente e estaciona O trajeto é curto Mas é bem radical Mesmo esquema Sentado no primeiro carrinho Eu O garoto do meu lado E minha ex-namorada No de trás Mas nesse momento Eu já tinha mais experiência Nesse momento eu pensei Vou me divertir sozinho Eu vou Porque daqui a pouco Esse porra morre E essa louca Começa a gritar Então Eu vou na minha Para descontrair a tensão Do brinquedo Vem um funcionário do Hopi Hari E baixa a trava no meu colo Essa é a função dele A função dele O tempo todo De parque aberto É abaixar a trava No colo das pessoas Simples Mas para descontrair Mas para descontrair Eu falei Vou brincar com o garoto Ele baixa a trava no meu colo E eu num tom de brincadeira Ele falei E aí garoto Beleza? Tudo bom? Legal? E essa trava aqui Funciona? Ele olha para mim E fala assim Cara E vai Volta ele correndo desesperado O que foi meu senhor? Você não quer ir? Nem foi Mas nem começou Eu falei Meu querido Eu pergunto se a trava funciona Tu fala Cara E vai embora Ele falou Não senhor Eu tenho tempo Para abaixar a trava No colo das pessoas Mas fica tranquilo Nunca aconteceu nada Mas qualquer coisa O senhor me dá um toque Como é que eu dou um toque? Como é que eu aviso Se essa porra não funcionar No meio do trajeto? Eu fico com o teu WhatsApp É isso? Eu fico com o teu WhatsApp A trava abre No meio do trajeto Eu mando um áudio Uh É isso que é que eu faço Como é que eu dou um toque? E ele rindo Fica tranquilo meu senhor E dá um joia Para a cabine E a cabine Com aquele microfone Né? Com aquele som de rádio Tchau Tchau E tchuu Tchuu E o brinquedo vai Faz todo o trajeto Quando estaciona de novo o carrinho Eu desespero Tenso Vem esse rapaz Na minha direção rindo Viu senhor A trava funciona Falei É do meu cu também E ele rindo E ele rindo mais ainda Falou Então o senhor não se cagou Falei Eu não sei Mas qualquer coisa Eu te dou um toque E meu sobrinho riu de mim Ele riu E aí eu entendi uma coisa Por que que ele riu? Porque ele não teve medo E é muito normal a gente rir de um medo Que a gente não tem O quantas vezes a gente riu De uma mulher em cima de uma cadeira Escandalizando Porque tinha uma barata olhando pra ela Porque pra nós não dá medo nenhum A gente tá achando aquele momento engraçado Mas a mulher tá apavorada A gente ri Do medo dos outros Quando a gente não tem aquele mesmo medo Eu sou exemplo disso Senhoras e senhores Todos os domingos Se vocês praticamente olharem na agenda Essa agenda de 2019 Agenda de 2018 Agenda de 2017 O Quatro Amigos Praticamente todos os domingos Faz show fora de São Paulo Que é onde a gente reside A gente viaja pelo Brasil inteiro Fazendo Quatro Amigos E um dos domingos Era Fortaleza E o Tiago deu uma ideia Umas duas semanas antes desse show O Tiago deu uma ideia Levantou lá na van E falou Gente, o que que vocês acham? Da gente pegar o duim Que a gente vai pra Fortaleza A gente fica segunda-feira em Fortaleza E vai no Beach Park O que que vocês acham? Puta ideia foda Porra, que do caralho A gente não tem momento de diversão É show É hotel É aeroporto E só A gente não conhece a cidade A gente acaba não fazendo nada Porra, segunda-feira vai ser nossa folga Vamos no Beach Park? Vamos Eu me empolguei na hora No parque ficou eu JP, nosso técnico de som Afonso Padilha E Tiago Ventura Infelizmente Di Lopes E o Alex, nosso produtor Não ficaram Porque o Di Lopes Gravava na segunda-feira O Barba, Cabelo e Comédia Que é um programa que tem no canal dele O dia inteiro de gravação Não tinha como ele Eliminar esse dia E enfim Mudar com os convidados Então ficamos nós quatro Perfil de cada um no parque Pra vocês terem ideia Afonso Uma velha Nossa senhora Um senhor de idade A primeira vez que eu cruzei com o Afonso Dentro do parque Ele tava sentado num barzinho Que fica dentro de uma piscina Tomando suco de acerola Lendo um livro JP usou esse dia mais Pra se refrescar E se distrair Era um cara que não aproveitava A maior parte dos brinquedos Até por questão de ter medo E enfim Ia nas piscinas Tomava sol Um brinquedo mais leve ele ia Coisas assim Então Afonso, Padilho e JP Não iam nos brinquedos Por questão de medo JP um pouco se divertindo mais Mas não ia na maioria dos brinquedos Por questão de medo Os mais radicais Eles não iam mesmo Eu E Thiago Ventura Entrando até em banheiro feminino Se deixasse Nossa senhora Tudo que tinha fila A gente ia Foda-se Vamos nesse Vamos nesse Tudo Duas crianças de 30 anos Solta pelo pai Nós fomos em todos Todos Só tinha um brinquedo Um único brinquedo Que a gente não foi Não tinha ido ainda Por quê? Porque é um brinquedo Que você precisa de quatro participantes Pra ir Não pode ser nem um Nem dois Nem três Tem que ser quatro E os quatro Tem que ter o mesmo peso Eu JP Afonso e Thiago Ventura Não temos muita diferença de peso E somos em quatro Pronto O time casou Mas o brinquedo é radical Tu não pode dar vacilo Não pode Se você vai em três A probabilidade de você morrer dentro do brinquedo É gigantesca Porque a boia pode virar E tu cai de uma altura fodida Então a regra é essa Vamos em quatro Só E lá E cozinhando o galo dos dois Enfim Final de tarde Convencemos Afonso Padilho e JP De ir com a gente no brinquedo Sentados os quatro Cada um Num buraquinho da boia A boia praticamente era um X Dependendo da posição que você estiver vendo Um mais Vai Do lugar que você estiver O rapaz Empurra a boia Um leve empurrãozinho na boia E tu vai descendo um tobo água Que é um tubo Esse tobo água ainda por enquanto Ele é um tubo Ele vai fazendo algumas curvas radicais Numas curvas a água bate na tua cara É uma parada bem assim Né Bem turbulenta Mas é do caralho E a água batendo e virando Aí chega o momento Que é o trajeto mais radical Do tobo água Onde você desce Praticamente 90 graus Tu desce bem E sobe E na hora que você volta Você vem descendo Praticamente como se fosse um funil Entre um outro tubo Continuação do tobo água Algumas curvas radicais E pronto Você cai numa piscina E já era o trajeto Mas essa parte aqui é foda Essa parte Teve um problema Num brinquedo Do 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 Beach Park Onde Se eu não falo besteira Os rapazes não foram em quatro caras Eles foram em três A boia virou lá em cima Um deles caiu e morreu O brinquedo ficou fechado por um tempo Porque eles não respeitaram a regra E essa história Eu contei pro Afonso No meio do trajeto E eu ri o trajeto todo do Afonso Tudo Tudo Todo o trajeto E uma hora aqui na descida O Afonso teve o azar De ficar de costas pro tubo Então na hora que da descida Ele desceu de costas aqui E na hora da outra descida Ele ficou primeiro aqui Ele pegou a pior posição da boia E eu ri o trajeto todo E foi a primeira vez Que eu vi o Afonso bravo comigo Primeira e última vez Que eu vi o Afonso bravo Tá rindo o quê? Não precisa disso aqui não Nada a ver isso aqui Eu tava de boa ali Pra que que vem um negócio desse? Bosta E saiu puto E eu continuei rindo Eu ri do medo dele Porque eu não tinha aquele medo Por isso senhoras e senhores Que eu conto uma história pra vocês De um medo que eu tenho Pra que vocês deem risada do meu medo E a minha culpa De ter dado risada do Afonso Ela vai embora Eu me consola O medo que eu tenho É que na época que eu namorava A minha namorada Ela morava numa casa Completamente grande Um sobrado Mas bem grande Onde Na parte de cima Ficavam os quartos O quarto dela Era numa ponta do corredor Na outra ponta do corredor Era o banheiro Gastava-se aí uns Uns seis Uns seis, sete reais de Uber Você ia gastar o trajeto Eu ia a pé Só que eu ia empurrado Pela minha vontade de ir no banheiro Só Só Porque era no melhor momento do meu sono Era a melhor parte do meu sono Não sei se vocês já pensaram isso De você estar no melhor do teu sono E você acorda Porque você tem que mijar E por uns três a cinco segundos Você pensa Foda-se Eu vou mijar em mim mesmo Isso nunca deu certo Mas a gente sempre pensa E se eu mijar em mim mesmo Eu não ia mijar em mim mesmo Minha namorada ali do lado Eu sempre levantava E eu ia Parecendo Né Uma pessoa debilitada ainda Até o banheiro Chateado Guardem essas ações Eu chego no banheiro Eu abro a porta Acendo a luz Levanto a tampa da privada Abaixo minha calça Faço meu xixizão Levanto a calça de novo Dou a descarga Abaixo a tampa Lavo minha mão Todas essas ações São pequenas Mas são o suficiente Para eu ser um cara mais acordado O meu poder de agir já é outro Eu não sou o mesmo cara que entrou no banheiro Já sou outro Eu sou um cara mais acordado Eu sou um cara que raciocina o melhor Esse é o problema Raciocinar melhor Porque era nesse momento Que eu parava na porta do banheiro E ficava olhando naquele corredor comprido Até o quarto dela E de 30 segundos a um minuto pensando O que que eu vou fazer Para nesse caminho o demônio não me pegar E a melhor conclusão que eu sempre cheguei foi correr Não tinha outra opção É um banheiro Não tem nada que eu me defenda aqui dentro desse banheiro É correr Só que eu tinha uma técnica incrível O que que eu fazia? Vocês já assistiram Quando as luzes se apagam? Se você ainda não assistiu Eu vou dar um spoiler do filme Que isso não vai estragar mesmo Que você não assistiu É quando a luz apaga O demônio aparece Pronto Essa é a explicação que eu queria dar Então essa era a ideia Porque eu sabia que ele estava lá no corredor Então eu apago a luz E sinto que ele vem correndo até a minha direção E aí eu acendo E eu faço isso por três vezes Que são as três vezes que no meu raciocínio E as três vezes que ele está para a quarta Ele vai me pegar Essa é a ideia Eu apago a luz pela quarta vez E corro Contra Isso funciona pra caralho Por quê? Porque o demônio ele está aqui Pronto pra te pegar Ele vai apagar A luz é direto Jau É só isso Ele não espera que eu vou correr Quando eu apago a luz e corro Ele faz Ah! Ah caralho É isso Eu já fui embora E eu ia acendendo as luzes do corredor Desesperado No começo do namoro Meu sogro achou que eu fazia a Cooper de madrugada E eu sempre passava pelo quarto dele Com os braços dobrados Pra ele não achar que eu era um mongol O objetivo é o quê? O objetivo é chegar no quarto dela Entrar embaixo do edredom É ali que eu me sinto protegido O edredom me protege Esses dias eu acordei com o pé pra fora do edredom Pensei Olha o perigo Olha o vacilo que eu dei Por causa de um pé possuído Pronto Que mole Porque eu tenho essa impressão Eu tenho essa impressão Que o demônio vem correndo E fala Ah! Se cobriu! Porra! 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 Porque é tradicional da gente fazer isso A gente tá em casa A gente ouve um barulho Que a gente não tem costume No meio da noite Ninguém é idiota de ir lá ver Isso só acontece em filme Só em filme a pessoa Ah! Vou lá ver o que é Vou lá descer no porão Vou subir no sótão pra ver O barulho vem Não imbecil O demônio só possui Quem é curioso Se você caga pra ele Ele não vem em você Porque o demônio Ele se manifesta assim Em qualquer lugar Que você já vira Um filme de teoria Que tem isso Qualquer lugar O demônio Ele se manifesta Com ruídos na casa Então puta De um silêncio Do nada E aí o idiota Vai lá e vê E o barulho Aumenta Pronto Esse é o problema Se na hora que o demônio Fazer Você fala Ah caralho Agora Vai tomar no cor Pô bicho Acordo cedo Amanhã o demônio Vai se fuder Vai possuir o vizinho Aí faz porra Nenhum o dia inteiro O demônio perde a graça E eu falo Nossa Acho que vou embora Ninguém é idiota de ir lá ver Tanto que quando você escuta um barulho Você tá aqui coberto Até o pescoço Aqui Cobertura aqui Do nada Isso é o correto E eu dedicado Correndo Eu volto até o quarto Da minha namorada Deito a cama Quando eu vejo O cobertor Tá todo nela Ela sempre fez isso Era eu sair da cama O edredom Era a posse dela E eu ia puxando Edredom Numa boa Deitado Num canto fino Da cama Que sobrou Puxando edredom Numa boa Pra não acordar ela Eu não queria Acordar ela E ao mesmo tempo Você tem que ser rápido O demônio Tá vindo Eu não acordei ela Porque se eu acordo Ela São dois demônios E seis puta Senhoras e senhores Muito obrigado Fico por aqui Obrigado Bangu Obrigado Rio de Janeiro Obrigado Muito obrigado Senhoras e senhores Valeu Obrigado 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 Obrigado